Sejam todos bem-vindos a mais um bônus ou o que a gente repartiu, seria esse bônus mais. Beleza, já dá pra ver do lado de fora, é 8% cada vez que você pega a reação de cristianização com o elemento gel, só que fragmento de gelo, né? Podia ser qualquer fragmento, né? Ia ajudar um onça, né? Enfim, veio bom esses cartão, hein? Se bem que velocidade de ataque é bom, hein? Ah, ok, claro. Aqui, né, eu vou começar usando o escudo do Zhongli. E aí eu vou colocar todo mundo aqui com o golpe padrão dela, ou pelo menos tentar, né? Eu não posso usar a ult dela, infelizmente. Alguém bateu ali na parede, parabéns. E sempre que eu resetar o tempo ali, eu uso a parede pra... Infelizmente eu não posso atacar aqui o núcleo, eu quero atacar alguém, senão a minha vez ele... Ah, não tá pegando esse droga. Coloquei a parede, não importa. Coloquei a parede, não importa. Coloquei a parede, não importa. Puxa aqui o escudo ali pro forno. Então, os pequenos, os escudos sempre vão focar eu. Enquanto os de... Corrente de fogo sempre vão focar o Nex, assim como um arqueiro de fogo. O Nex vai focar o Nex. Esse aqui eu não precisava matar, infelizmente. Agora eu vou bater isso aqui. Até ele chegar. Eu devia ter saído antes pra matar a cara dele. O objetivo aqui é bem simples. Eu não acredito que ele já está acontecendo aqui. Eu tenho que focar, eu tenho que fazer o que aquele idiota comece a me focar. É isso que eu tenho que fazer aqui. Enquanto eu boto a parede aqui pra não tomar tiro dentro do negócio. E pra isso, como é que eu faço isso? Eu tenho que bater nele até ele me focar. E é isso. O ruim que eu dei mole na hora de iniciar, já meio que falhou aqui. Falei fora disso. Vamos, filho. Eu estou te inchando de pedra na orelha. A minha mão chega a estar dentro da sua cara. Isso, não importa. Agora é esse aqui. Agora é bem simples. Tem que matar esse arqueiro aqui. Tem que pegar o escudo com o dado. Eu meto um pouquinho de ataque. Eu mato um pouquinho de ataque. Mata aquele ali. Isso. Eu já corro aqui. Esse vai me focar. Então não tem problema. É só não ficar na direção do Nex. Todos os arqueiros agora estão me focando. O próximo vai focar o... Bicho, isso. Eu não posso ficar quase morto. Eu só não posso eu ficar quase morto. Esse aqui, os dois estão me focando. Eu quero logo aliviar os arqueiros. Esse vai focar o Nex. Então você precisa sempre ficar... Ih, dois ruins. Ah não, ele está me focando. Agora aquele ali, o verde, vai focar o Nex. Então eu tenho que ir nele. Contanto que eu esteja nele... Esse arqueiro aqui... Os outros dois vão focar eu. Então não tem problema. Aqui eu dei mole na uniriz na hora do machadão. O machadão sempre foca o Nex. Tem que bater nele antes. Beleza. Esse aqui eu nunca sei quem me foca quem foca o Nex. Eu nunca sei. Eu acho que os dois me focam. Enfim, agora só ele me foca. Essa é a estratégia para passar aqui. Fui um pouco errado, porque o Divido dele está dando um cara de bastão de fogo a viva. Não tem tempo. Eu vou esperar ele correr. Vou passar por dentro dele aqui. Eu vou passar por dentro dele. E é isso. Carregado. Dois, três. Três carregados. Vamos lá. Vem, tio. Corre. Só tem que nivelar para que ele não dê a cabeçada nas partes do negócio ali. Agora que vem a parte treta. Vão vir três inimigos de frente agora. Um joga eletricidade e outro joga gelo. Isso é o de menos. O negócio é que os dois vão focar aqui. E vai vir a maga. Ela não vai focar o Nex. Porém, ela vai chamar os passarinhos que vão focar o Nex. Então eu tenho que matar os três rápido. Depois que eu matar os três, vai vir um cara aqui que vai focar o Nex. E do outro lado vai vir um cara que vai focar o Nex. Tem um cara de pá aqui que também vai focar o Nex. Porém, ele não dá dano. Então você ignora ele. E ali vai sair, onde estava a maga, um cara de fogo que vai te focar. Então você tem que tentar não deficar no ângulo para ele não bater aqui também. Então assim que eu matar os três aqui, eu tenho que correr e jogar isso para um canto e bater no outro. Tipo, eu não posso deixar a gente chegar aqui e você não vai me seguir. Então é só eu ficar estratégico aqui. Beleza. Realmente aqui eu vou botar aqui o chuvella. E tentar jogar eles para longe. Ah, ainda tem dano, né? Ah, ela se preocupa com o gabote. Está muito horrível, porque ela é uma das que mais dá dano no Nex. Olha lá, eu não estou batendo nele. Então ele ficou batendo no Nex. O bait aqui é bom que de vez em quando os bichos vão no negócio. Pronto, agora só tem ela. Agora qual que é a estratégia? Enfiar a mão dentro da cara dela, tipo. Que aí os bichos vão começar a focar em mim. Só que, né? Ah, mas eu não queria que eu trouxe isso. É, o time está focando lá. Aqui é uma batalha de... Ah, mas eu não queria que eu trouxe isso. Para de brincar, minha filha. Isso é de novo, bicho. É muito azar. Eu preciso que ela não fique dentro do choque, porque eu não consigo bater nela. Eu também não posso deixar ela muito perto aqui. Ah, minha filha de uma meretriz. Porque senhora joga o choque ali do Nex aí e ferrou tudo. Bem, eu estou desse lado aqui, então eu vou focar o cara daqui. Apareceu. Eu vou focar. Ah, eu vou focar. Ah, eu vou focar. Ah, eu vou focar. Hum, eu vou focar. O outro vai bater lá, eu vou perder uma estrela, não tem problema. Falhei muito no início, tá? Agora eu preciso que o outro não me foque. O assassino, eu não sei onde está o assassino. Ah, está aqui, filho. Não, ele me ignorou. Filha da mãe. Deixa eu me mover, por favor. Cadê ele? O ruim é que de vez em quando ele está enfiando a espada ali na orelha do cara e o cara te ignora assim mesmo. Agora eu tenho que achar o assassino. Ele parou ali, beleza. Beleza, eu precisava de duas estrela aqui, tá suado. Agora eu só não posso ficar de costas, como eu estou aqui, para ele não bater lá no Nexus. Praticamente está garantido. Vou até apanhar aqui, por favor. Olha, tem porque eu tenho o último andar. Obrigado por seguir, é... Axel Santur. Seguir eu tenho que dar uma parada, né? Se bem que aqui está controlado. Eu só preciso matar ele e o cara olha se eu bater. Exploda-se o cara olha. Se eu tivesse tido um desempenho melhor no primeiro andar, eu meio que bem mole lá no cara que eu puxei, o cara do machadão, ele ia me focar e não ia focar o Nexus para dar tudo certo. Aqui eu dei um pouco de azar, né? Então, né? Ok, então eu fui burro também, né? Agora ele está invisível, mas no Ellie e ele invisível, cagou. Beleza, agora, né? Eu venho aqui e mato o Star. Ele está aqui só para te deixar nervoso, basicamente. Ele vai cegar o negócio, tipo... E aí, do lado onde? Ah, enfim. Cheguei de para cá. Aí sim, eu tenho uma série disso. Aí o Mew. Beleza. Duas escolas, é o que eu queria. Agora eu tenho que fazer uma no último, e é isso. Aí eu vou voltar para o primeiro e fazer três. E aí eu fecho esse andar, esqueço ele e vou no último. Esse cartão veio cheiroso, hein? Eu estou sentindo que vai, hein? Nossa, que estranho. Se pegar duas, você... Não, se pegar essas duas, você vai ser perfeito. Porque eu podia já ir para o próximo. Ah, vamos lá. O ruim é que eu nunca lembro como é que inicia aqui. Eu acho que é aqui, né? Ah, tudo faz, na real. Eu só não posso morrer aqui. O ideal seria eu focar o cara do escudo. Já que eu trouxe as fraquezas, eu posso queirar o escudo quando eu quiser. É certo quando ele estiver com essa doença. Na primeira etapa? Não, eu vejo você. Apenas que eu também fiz. Não se perguntei meu tempo. Para obrigar ele a usar uma skill que ele abre a guarda. Se não, ele não abre a guarda. Ele vai usar de novo. Não tem problema. Eu venho aqui, ó. Assim você trava a animação dele. A sua participação vai ser mínima. Olha, ele vai usar de novo. Ele ficou de corte para mim. Opa, opa. Tome. Corre. Correu. 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 Podia ser qualquer um com lança ou espadinha. Lança é melhor porque é mais rápido. Tá, morre. Agora eu estou criando a água. Eu estou criando a água. Eu dei alguns hits no outro para ver se ele cura também, né? Se ele perder tempo curando, é melhor. O Hazel aqui não é tão eficiente na hora de tirar o escudo dele. Isso. Estava batendo nos dois para ele ficar, né? Ah, não é igual agora. Sempre que eu for usar o golpe do Hazel, se bem que agora meu riso está no level alto. É bom eu dar o escudo antes. Era para ter trocado aqui. Isso aqui eu também estou envolvendo para o Hazel ter o choque de novo. Agora foi. Vai, o ultimo. Ah, o ultimo. E aí, aqui, se eu puxei certo, ele caiu. E aqui eu vou focar esse enquanto o outro vem. Seria, né? Joga, eu dei mole aqui. Não, não. Não, está morto. Dá para quebrar com ele mesmo. Para que o vanguilha é mais rápido. Pode ser também com a Xingyang, a mulher da lança. Ela não está aqui, né? Não é o par dela. É uma solução. Aqui os vanguilhinhos servem. Não se esqueça de ficar. Não se esqueça de ficar. Diga! Vamos lá. Está na hora. Fique em cima. Eu preciso de uma estrela aqui. Eu preciso de mais de 3 minutos. Ah, eu preciso de um pouco de sorte. Você nem lembra quem vem aqui. Ah, é. Aqui é o local onde a Mona não anda. Onde está a ser? Como que está assim? O primeiro Thor? Ah! Deixe-me segurar! Deixe-me segurar! Deixe-me segurar! Deixe-me descrever. Deixe-me ir. Deixe-me ir. Eu preciso ir para mim. Você pode ir? Eu posso ir? Eu posso ir? Alguém precisa de assistência. Alguém precisa de assistência. Então, eu vou me livrar de uma delas. Alguém precisa de assistência. Alguém precisa de assistência. Olhe, por favor. Vem para os inimigos. Deixe-me ver. E aí o time fica mais de boa. Eu errei aqui. Vamos explodir? Não, vou explodir. Não, vou explodir. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Morre, filho. Bora, bora. Acabou a baratagem. Eu vou meter a mão na cara desse aqui. Estou com medo. 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 Um homem precisa de assistência. Calma Uts, solta o corpo, filho Vamos lá Estou errando tudo Bora Aí, pô Se tudo der certo eu consigo de primeira Eu só vou inverter o time agora Cadê? Noelle, 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 Noelle Albedo Aí, cadê? Você e você Ele está aqui para pegar o bônus de gelo também E para ver o útil dele também é útil quando se encher Aí embaixo eu levo o Vang Lee E dois de fogo basicamente Podia ser qualquer um E é por isso também que eu queria o Bennett Nessas que eu podia ser qualquer um, podia ser um Bennett Ok, tá Tem que fazer isso aqui e focar um mago também Nessas Ok Ok E aí Busca Ele tem que fazer isso aqui Então eu tenho que dar uma Eu tenho que alcançar Então eu não tenho que fazer isso aqui Ele tem que alcançar Resetou o bagulho, gente. Vou ter que ficar sem o choque. Escudo. Escudo. Filha da calanga. Queria ter o talento dela. É ajudar demais. Eu nem vi o talento dela, gente. Também é mais um motivo de eu estar querendo fazer aqui. Porque não... Não... Não concentrar isso ali, mano. Tem lugar bosta. Um minuto. Puts! Não estava com o negocio. Um minuto. Tá, morreu, mas ele fez seu trabalho. Não é, não é. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Descem essa... Miserável. Há, mais outro lado. Não... Não. Sem choque. Bom. Bonito, mas pouco útil. E por que eu bati com o Kaia? Porque o Kaia ataca mais rápido e não quebra o gelo Então ele ia ficar preso Como os Slime falaram Ok, agora eu tenho que fazer isso aqui em 5 minutos com ele No início eu tenho que ficar no meio e esperar todos os 3 vierem aqui A bala é em ordem Não tem nada 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 Estabilize Não tem nada Não tem nada Não tem nada Isso aqui vai fazer com que eles fiquem todos juntos Não tem nada Não pode esperar Ah Não Submite Ok, tenta lembrar o que vai mudar Muito mais fácil de entrar no topado Fica tranquilo, não tenho tempo pra caramba, não lembro. Não se esqueça da bomba. No meu caso aqui eu só queria ser de estrelas, então acabou já, eu vou pro braço. Então, bom dia, boa tarde, bom dia, sim, no futuro, um forte abraço e eu fui.